Olha o Marcos de volta aqui, ó, ó, a Polícia Militar prendeu barras de maconha no Vale do Aço, né, um trabalhinho intenso, né, no fim de semana, o motorista de um carro, ele foi flagrado avançando o sinal, né, é, e aí avançou o sinal, o que aconteceu? Se deu mal, é, avançou o sinal, a turma foi atrás, né, Marcos, aí encontrou o trem errado aí? Encontrou bastante coisa errada por aqui, viu, Nico? Olha só, esse homem, ele avança o sinal na Avenida Magalhães Pinto, em Coronel Fabriciano, a polícia, então, desconfiou, mas conseguiu abordá-lo ainda na via, e durante vistoria no carro, foram encontrados no porta-mala 16 barras de maconha, além de tabletes da mesma substância, e esse homem, né, ainda estava bastante nervoso no momento dessa abordagem, não quis dizer, né, de onde era a procedência de toda essa droga, militares conseguiram descobrir o endereço desse indivíduo e foram até a casa dele, e durante vistoria encontraram lá folhas de anotações, né, de vendas de entorpecentes, 150 reais em dinheiro, possivelmente, né, do tráfico de drogas, e no quintal da casa dele estava ali enterrado um pacote, um pacote onde estava também ali enterrado maconha. Todo esse material, Nico, foi apreendido e levado para a delegacia. Agora, né, ele vai responder pelo crime aí de tráfico de drogas, né, por conta de todo esse material que foi apreendido, Nico. Eu volto com você. É, obrigado, viu, Marcos. Deixa a imagem aí, Bebiano, na tela, que me chamou atenção, esse numeral aí, negócio de 732, 810, o que é isso aí, Bebiano? Você viu? Isso aqui, é, tem um numeral lá, olha lá, 840, 821, 732, tipo, tipo número de bingo, ah, será que é numerando a quantidade? E colocando 732, 733, 734, ó, então tem que procurar as outras, olha lá, olha lá, ah, cada um vai pumbar, 801, cadê 802? Já tá direto 810, aí, tem que procurar as outras, e as outras, já pode, já pode ter, é, já entregou, o país tá falando. É, já sabe onde tá tudo também, né, polícia, é, cruz credo, o Gabigol solta o gato lá, mas ainda não tem nada, porque o sinal, é. Tchau, tchau.